E isso é o meu mano de BNF, caralho, é só assura, fulho O braço de lança na mão, ela, 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 ela Olha a safada, eu sei Olha a safada, eu sei Os amigos te pegam bolado Te pega bolado E isso é o meu mano de BNF, caralho, é só assura, fulho O braço de lança na mão, ela, 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 ela Olha a safada, eu sei Olha a safada, eu sei Os amigos te pegam bolado Te pega 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 bolado Tchau, tchau.